Beleza, conectei o meu Wii Remote aqui com a... não, não, volta pra tela do começo Conectei o meu Wii Remote com a roda do Mario Kart Mas enfim, e aí pessoal, aqui é o Jarbas E hoje um... é... bem, um jogo diferente, né? Uma gameplay diferente Vou escolher esse daqui Lazy é minha irmã Hoje é uma gameplay diferente É a primeira gameplay de Wii aqui no canal É... na verdade um teste pro... pro primeiro episódio da série de Zelda que eu vou fazer daqui a pouquinho Então eu peguei o Mario Kart aqui e vou jogar um single player aí Eu vou jogar uma copa aí só pra nós se divertir E se sair legal a qualidade do vídeo e tal, eu vou upar pro canal também Então... vou fazer Grand Prix mesmo, que é o normal 50 CC mesmo, que eu não sou muito bom e tal Nossa... vamos pegar aqui o Donkey Kong Porque ele é bem maneiro Hum... qual que eu pego? Hum... gostei desse daqui, Flame Flyer Hum... automa... não, peraí, volta Eu ia pensando que era marcha, cara Por que que eu pensei que Mario Kart tem que mudar a marcha, enfim Hum... qual que é o que tem... Esse daqui tem GameCube, DS, Super Nintendo e 64 Então vamos nesse, beleza É... eu nem joguei muito desse jogo, viu galera Mas eu acho que é um jogo legal e um jogo bem... tranquilo assim, meio casual Pra gente dar um teste assim, não estressar muito Vamos lá, cara Bora... opa Peraí que eu fiz Ah, eu acho que eu tava segurando... O... aceleração e... não pode fazer isso Acabei de lembrar Até porque se... dá pra vocês verem, né Que eu não sou... opa Que eu não sou muito bom Vou por aqui pela esquerda O que que é isso daqui? Esqueci como é que uso o poder Ah... não, olha pra trás E meu Wii Remote aqui fazendo barulho, cara Muito bizarro Como é que uso o poder? Ah, é aqui pra direita Oh, caramba Ah, eu vou morrer Urrrr Porcaria Tô maus agora Peraí, como é que dá um pause aqui? Isso, vamos dar um pause? Porque eu vou... Urrrr Não, não Não vou pro Wii Menu, não Aqui, Wii Remote Settings Tirar o volume Pra calar a boca, né Essa porcaria desse Wii Remote Enfim, bora 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 dar um King Kong Joga SD Ah, eu não mudei pra você jogar SD tão cedo, cara Porque eu tô usando a setinha do Wii pra... Pra guiar Mas na verdade você tem que usar o próprio controle do Wii, né Oh, caramba Que que me acertou com isso, hein Urrrr Nossa, os caras chatos, hein Opa Oh, que isso Que banho de gente apelona Deixa eu jogar aí Tranquilo Na boa Oh, esse daqui é... Vamos jogar aí pra frente Porque não tem ninguém no caminho Ai, meu Deus Quase que... Ai, meu Deus Baby Mario Pra onde você vai? Eu tô... Tô perdido aqui Porque... Vamos atacar essa banana Oh, bem na cara do Baby Mario E agora eu tomo na volta Três... De dois... Oh Sepeca Que porcaria, hein Tá com uma banana Oh, que isso Os caras não param de me acertar Mas que banho de gente chata Oh Oh Lembrei como faz o Drift Vamos lá A gente consegue ganhar essa daí, hein Vai que é Ayrton Senna aqui É nóis Vamo, 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 vamo O que é esse raio aqui? Ah Acertei um monte de gente, hein Tô em quarto Dá pra ganhar, hein Dá pra ganhar Opa Beleza Ah, não Vai coisar minha tela E... Banana Taca pra trás E... Vamo ganhar Beleza Ganhamos essa primeira corrida, hein Nada mal Nada mal Enfim Ganhei 15 pontos aí Mais três corridas Vamo que tá tranquilo, hein Tranquilinha essa corrida Acho que a próxima eu vou fazer de olho fechado Que tá... Tá muito fácil Não, tô brincando, gente Foi até bem duro, hein Porque eu tô bem desacostumado Aqui, hein Corrida do DS Yoshi Falls Beleza Agora eu vou lembrar de não ficar com o dedo do meu acelerador Acelerar Agora Beleza Só quando aparecer o gol Beleza Agora Vamo lá, hein Pegar essa caixa Estrela Ah, estrela aí Vou Toma tudo aí Vocês Eu que sou o mestre aqui Vocês que se dane Vamo lá Vamo lá Vem aqui Por aqui Vamo lá Donkey Kong Beleza Já fizemos uma volta E tá Bem difícil, né Tanto é que eu que coloquei 50cc, né Mas Não tá muito difícil Vou colocar uma banana aqui Pra algum Putário Cair nela Tenta fazer mais drift Não, não pra esse lado Porcaria, hein Vamo colocar um aqui Um aqui Um aqui Beleza Ó, os caras estão até Pegando, hein Beleza Quem que tá atrás O Luigi Ah não Aquilo era só uma Casco de tetrudo Quem que Passou O Luigi Filho da mãe Toma É assim então, Luigi Porcaria de Wario Também passou Mas agora Tô em segundo Vamo passar Wario Passo Wario Tem uma bombinha Taca a bombinha Beleza 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 Tá emocionante Aqui Quem que tá atrás O Mario E o Bowser Só que Agora Acho que tá tranquilo Pra gente ganhar Beleza Mais uma ganhada Bom, isso aqui Não é pra ser muito Um vídeo muito sério Né, galera É sábado Vamo relaxar mesmo É isso que é o propósito Do vídeo Meio que Desconcentrar, né Relaxar A semana foi dura Como é que foi a semana Pra vocês, gente A semana foi bem cansativa Pra mim Eu tava Nossa Eu não conseguia dormir E tal Mas agora é fim de semana, né Felizmente Então agora Vamo no Ghost Valley Do Super Nintendo Eu não gosto muito Dessa Desse circuito Mas vamo ver O que que dá Ah, eu esqueci De novo De Não ficar Com a mão Segurada No acelerador Cara Vamo pegar Peguei Peguei uma Que apareceu na hora Lá Ô, beleza Estrelinha Tô batendo na hora Por isso que eu não gosto De essa coisa aqui Ah, precaria Esqueci Da Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Até perdi o negócio Mas tudo bem Tá bem Empolgado Essa corrida Tô passando Bastante gente Agora Tô chegando Em quinto Agora Ah Alguém acertou Um monte de raio Beleza Peguei Segundo Agora Agora o Luigi Me ultrapassou Toma essa Então Ih Correu Tudo bem Ah O Fantasminha Não é Fantasminha Né A Lula Cara Emporrou Minha tela Toda Ah Que isso Que apelação Os cara Tá usando Hack Brincadeira Né Não sei nem Se tem Hack Pra Wii Cara Porque É Wii não é Pro Quem compra Wii Normalmente Não é Gente Que faria Um hack Né Quem compra Xbox PS3 Que joga Code Essas coisas Os Os Cosmos Antigos Estão Cheios De Hacks Né Os Cosmos Antigos Digo Os Cosmos Não Novos Né Porque Antigo É o É o 1 O 2 E o 3 Mas o 4 E o 5 Já tá Cheio De Hacks Até Mesmo Black Ops Zoom Né Eu vi Um Vídeo Recentemente Que Acho Que era Do Do Ninho S O 7 Eu não Assisto Muito Os Vídeos Dele Mas Eu Assisti Ah Não O Bowser Vai Passar Ah Tudo Bem Ficamos Segundo Assisti Os Vídeos Dele Que Tá Cheio De Hack No Black Ops Zoom E Tinha Um Cara Lá Fazendo Um Hack Tava Eu Gosto Muito Do Black Ops Zoom Mas E Eu Ainda Não Joguei Com Desses Filhos Da Mãe Mas Tem Sempre Tem Hacker Né Mas Não Sei Nem Como A gente Chegou Nesse Assunto Ah É Eu Comecei A zoar Que Os Caras Tavam Usando Hack Pra Cima De Mim Enfim Mudou Bastante Assunto Né Agora No Mario Raceway No Nintendo 64 Né E Cara Recentemente Eu Comprar Um Nintendo 64 Viu Galera Tô Pensando Aí É Quando Chegar Perto De Junho Por Aí Eu Acho Que Vou Meio Que Investir Em Comprar Algumas Plataformas Retro Hein Tipo 64 Talvez Super Nintendo Mas Eu Tô Querendo Bastante 64 Mesmo Porque Tem Bastante Jogo Legal Cara Tem Especialmente O Mario 64 Né E Os Zeldas Né O Ocarina Of Time E Majora's Mask Que Se eu Gostar Do Twilight Princess Né Eu Sei Que Eles São Muito Bons Também Toda Zelda Todo Zelda É Bom Né Enfim Isso Vamos Falar De Zelda No Vídeo Do Zelda Agora Vamos Falar De Mario Bom 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 Ai Eu Sou Muito Ruim Vira Ai Não Tudo Bem Tudo Bem O Cara Não Pegou Ah Vamos Pegar De Novo Ah Que Que Isso Eu Tô Até Tudo Achatado Cara Aí Voltou Bem A primeira Volta Foi um Tanto Quanto Desastrosa Vamos Ver Se A Segunda Melhora As Coisas Bem Começo Já Tá Bom Já Passei Sexto Que Isso Olha Pela Ação Hein Galera Enfim Muito Maneira A musiquinha Aqui De Fundo Cara Gosto Muito Isso Que Eu Gosto Muito Dos Jogos Da Nintendo Contando Especialmente O Mario Eu sei Que o Zelda Tem uma trilha sonora Muito boa Mas Especialmente O Mario Que a trilha sonora Oh É muito Boa E Isso Vale Pra Tantos Marios Em 3D Quanto Que Que É Essa Música Enfim Tantos Marios Em 3D É Pra Isso Enfim Quanto Tava Falando Tantos Marios Em 3D Quantos Em 2D E Também Toma E Também Os Marios Karts Toma Bowser E E Segunda Erre Mas Tudo Bem Laluid Na Nossa Frente Vamos Aqui A Última Volta Err Tô Em Segundo Agora Ah Cara E a Peach Tá Em Primeiro Pensei Que Mulher Não Sabia Dirigir Brincadeira Se tiver Alguma Mulher Assistindo Foi só Uma Brincadeira Depois Não Vão Me acusar De ser Machista Até porque As mulheres Fazem Muita Coisa Bem Melhor Que Homem E Eu Admito Olha Mulher Admiro As mulheres Somente As que São Bonitas Enfim Acabei Pensando Em Mulheres Aqui Tô Em Décimo Cara Oh Caramba Oh Beleza 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 Pegamos Nitro Aqui Muito Louco Toma Essa Daí Mario Ah Perdei Nitro Tudo bem Tamanho É Tavo Ah Não 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 Beleza Pegamos Nitro De novo Vai Indo Vai Indo Vai Indo Beleza Acho Que pegamos Quarto Parece Que é Quarto Mesmo Enfim Primeiro Primeiro Segundo E quarto Acabamos Aí Caramba Empatado Com o Bowser Porque o Bowser Pegou o primeiro Dessa corrida Filho da mãe Mas enfim Eu acho que o Wii Dá vantagem Pro jogador Então Ganhamos Essa copa Acho que Ganhamos É Quatro Corrindas Ou cinco É Ganhamos Ganhamos Mesmo Galera Aí Donkey Kong É Nóis Gente Enfim Muito Obrigado Por terem Assistido Esse Vídeo Deixa Um Like Embaixo Se vocês Gostaram No Vídeo Se vocês Não Gostaram No Vídeo Deixem Um Comentário Explicando Falando Pra mim Porque No No Próximo Vídeo Eu Posso Melhorar Ganhamos Tá Todo Mundo Comemorando Né Ninguém liga Para o Mario Mas eu vou ganhar Todo Dinheiro Todos os Reis Eu ganhei Aí Primeiro Lugar Da Corrida Da Liga Né Do Campeonato Rank D Mas tudo bem Mesmo sendo um pouquinho fácil Né Vou admitir Mas eu tava desacostumado Com o jogo Enfim Obrigado por assistirem Galera Falou